Salve meu consagrado, deixa eu te perguntar, você já jogou Among Us? O que? Como? Mano, Among Us é um jogo que tá todo mundo jogando, velho. Tanto no YouTube, tanto nas lives da Twitch, o bagulho tá mó febre, mano. Mas chega mais que eu vou te ensinar a baixar rapidão. Salve Llamas, eu sou o Llamar Rocha, sou YouTuber e streamer. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Mano, tem um jogo que tá fazendo muito sucesso, que é Among Us, mano. Tá todo mundo jogando. Provavelmente você já sabe disso, por isso que acho que você entrou nesse vídeo. Já que você quer baixar Among Us pra começar a jogar, vamos lá que eu vou te ensinar rapidão. Mas antes disso, mano, já se inscreve no canal porque eu faço todo dia live aqui. Se você quiser jogar umas partidas comigo, cola aqui 7 horas da noite no YouTube. E tem mó galera jogando, mano, e é muito insano. Mano, primeiramente eu quero dizer que tem muitos vídeos ensinando a baixar Among Us de um jeito errado, tá ligado? Tem muitos vídeos ensinando a baixar Among Us craqueado, qualquer link de qualquer site, mano. Esses vídeos que tá aqui, como baixar Among Us, mano, eu não aconselho você fazer isso, tá ligado? Porque, velho, saca só isso aqui. Olha o preço desse jogo. 10 reais, mano. Mano, o jogo é 10 conto e tem um monte de gente craqueando e baixando o bagulho com um monte de vírus. Se você baixar de graça, mano, de boa, mas você tá correndo o risco de ter que gastar 100 reais pra formatar a sua máquina, tá ligado? Mano, esses links gratuitos vêm um monte de coisa junto pra dentro do seu PC. Então, se você tem amor com a sua máquina, tem amor com o seu PC Gamer, não faça isso, mano. Você já pagou 300 conto num jogo aí que eu sei de Playstation 4. É, ué. Vem aqui na Steam e paga 10 reais no jogo, mano. Então, você vem aqui, abaixa, instala certinho, tudo certinho no seu computador, sem ter um monte de arquivo, sem ter um monte de coisa pra fazer. É só baixar Steam, que é uma plataforma de jogos, e abaixar o jogo. 10 reais. Mas, na moral, agora já baixando o Among Us, é muito fácil, instala tudo sozinho, perfeito, tudo de boa. Agora, falando do jogo Among Us, vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra você como é da hora. Pra quem não sabe, Among Us, mano, é um jogo, tipo, que se passa no espaço, tá ligado? É uma nave espacial que é lançada com 10 tripulantes, e dentro dela existe um impostor. Impostor, esse impostor, você vem aqui em local, você joga online, que essas 10 pessoas são online junto com você. Você e mais 9, você coloca online, você coloca em público, em fim de game. E vamos escolher um servidorzinho aqui, vamos ver esse que tem 9 de 10 pessoas, pronto. Aqui eu tô no lobby, tá ligado? Tem todas as pessoas aqui. Aqui eu posso vir nesse computadorzinho e customizar meu carinha, ó. Posso colocar aqui óculos, eu posso colocar uma banana igual tá, posso colocar esse flamingo. Eu posso mudar a cor do meu carinha aqui, ó, pra verde. Ó, vou deixar azul mesmo, tá? Ou laranja. Vamos de marronzinho? Não, vamos de lar... Ah, de azul. Beleza. Aí você coloca azul, você tá aqui no lobby, falta uma pessoa pra começar. Existe um impostor. Então a gente não sabe quem é. O jogo decide quem vai ser o impostor e quem vai ser tripulante normal. Silêncio, vamos ver quem é o impostor. Eu não sou impostor, eu sou cruelty, existe um impostor fora mim. Tá vendo essas 10 pessoas, ó? Pode ser qualquer um deles, a gente não sabe quem é. Pode ser um desse, pode ser o rosa ali, pode ser o verde. Pode ser esse rosinha aqui, o Willy. Vamos ver se a gente acha. E também tem umas missãozinhas pra fazer que eu vou mostrar pra você. Quer ver? Ó, tem o verdinho aqui. Será que ele vai me matar? Se ele for o impostor, ele me mata. Você pode matar as pessoas. Olha, ele matou. É o verde. É o verde. Eu vou falar que é o verde. Verde. Eu vi ele matando. É o verde. Eu vi ele matando. Na elétrica. Confia. Verde. Escuro. Confia. Ganhamos a vitória porque eu vi o verde matando a pessoa. E aí, eu fui lá e contei pra todo mundo no chat. Você viu? Existe um chat e você consegue interagir com as pessoas ali. Vamos mais uma vez só pra você ver, mano. Agora eu vou customizar aqui. Eu não quero Flamingo. Eu quero colocar esse chapéuzinho. Tem um chapéuzinho aqui? Ai, que maneiro esse chapéu, mano. É, eu vou colocar esse chapéu. Calça rosa. E eu vou colocar a cor verdinho. É isso aí. Vou colocar a cor verde. Tô aqui. Então, basicamente, são 10 tripulantes e você tá entre eles. Você pode ser o impostor ou não. E tá vendo aqui no chat? Aqui no chat você consegue falar com todo mundo. São pessoas reais. Então, você vai ter que fazer essas reuniões pra saber quem é o impostor. Mano, é muito da hora esse jogo, velho. Rapaziada, silêncio. Vai começar outra partida. Eu também não sou o impostor, mas entre essas 10 pessoas existe um impostor. Vamos ver quem é. Bom, tem que ficar de olho. Se essa pessoa me matar, ela é a pessoa... Agora tem umas missãozinhas pra fazer. Vamos lá. Bom, tá vendo essas partes amarelas? São missões. Essas missões eu tenho que fazer. Você vai apertando aqui. É uma missão muito fácil, tá ligado? Completamos a missão. Ninguém ainda morreu. Aí tem umas missãozinhas que você para aqui. Essa missão é inserir o cartão. Você pega o cartão aqui. Passa ele aqui. E pronto. É uma missão bem easy, tá ligado? E você vai fazendo isso pra manter a nave em movimento. Mas as pessoas podem estragar isso. O impostor, ele pode zoar a nave, tá ligado? Vamos ver essa missão aqui. Essa missão você vai fazer isso. Matar o laranja, ó. Mano, ninguém viu. Foi o vermelho, então. Botamos no vermelho. Ele vai sair. Vamos ver se é ele mesmo. Ele é o impostor. A gente ganhou mais uma, moleque. Ganhamos vitória, velho. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como funciona Among Us. E vai lá na Steam, abaixa. Não custa nada, tá ligado? E você vai se divertir muito. Aparece aqui no canal, 7 horas da noite. Ou lá na Twitch, 10 horas da noite. E a gente vai fazer mó zoeira no Among Us. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E... Falou! Falou!